Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal CineMotos, com vocês o Cleudo Nesse vídeo galera, vou estar mostrando para vocês duas maneiras de renovar o plástico da tua moto, do teu carro, entendeu? Esse aqui devido a muito sol e água salgada, ficou dessa forma, dessa maneira O paralama está todo desbotado e nós vamos renovar ele, entendeu? Vou estar mostrando aí duas maneiras de você estar fazendo isso daí Essa mesa aqui é uma 2019, muito nova é a situação que está Vou passar uma fita aqui galera, para estar dividindo aqui Para vocês verem a diferença Primeiro que eu vou usar aqui galera, é esse produto aqui ó Revitalizador para plásticos e borrachas, né? Ele é um renovador de plásticos e borrachas Tem ele aí ó Beleza? Olha aí, ele parece uma gelatina, uma espécie de gel Vamos lá aplicar aqui para vocês verem, usando uma esponjazinha, muito pouco Já dá para ver a diferença aí galera Vale a pena vocês comprar pessoal, porque funciona de verdade, viu? Aí ele vai secando, uma aplicada só pessoal, já resolve Não precisa passar muitas vezes Vou retirar aqui para vocês verem Sem truque, sem nada galera, isso aí é permanente Pode lavar, pode acontecer o que for, ele está secando aqui ó Secando e já vai ficando pretinho Não precisa muitas passadas, só uma passada resolve Beleza? Já já vou mostrar o resultado final para vocês A outra dica galera, é graxa de sapato Funciona legal também Mais barato, entendeu? Você encontra em qualquer supermercado também E para funcionar Vocês tem que passar Com uma esponjazinha, com um pincel dá trabalho, viu? Para vocês verem Ela já fica seca, né? Esse aqui ainda está brilhando, mas Está penetrando aí no plástico Beleza? Funciona legal, só que às vezes você tem que Retocar mais algumas vezes O bom disso aqui É porque não gruda a terra Quando vai lavar Muito fácil ele Limpa, dá brilho novamente Beleza? Esse daqui Ele demora um pouco mais de secar Pode juntar a terra Mas quando você lava ele fica definitivo E resolve Beleza? Como eu comecei com esse daqui galera Eu vou terminar Com ele, beleza? Mas eu quis mostrar as duas dicas aí Para facilitar para vocês Aqui quando coloca no plástico Ele meio que ferve um pouco Sai aquela espuminha Eu vou agindo rapidamente Se caso você quiser Pode tirar também o excesso Não tem segredo galera Olha como ficou perfeito pessoal E só lembrando pessoal Que esse produto aqui Eu comprei no mercado livre Existem vários Mas para mim Esse foi o melhor Beleza? Se vocês conhecem outro Que realmente funciona Deixa aí nos comentários Beleza? Tá aí pessoal Como vocês podem ver Funciona perfeitamente Pode usar qualquer um dos dois O revitalizador Ou também O nuguete A graxa De sapato Qualquer uma delas aí Que seja preto Beleza? Então tá aí Deixa aquele joinha Compartilha com a galera Espero ter ajudado vocês Com mais esse vídeo Um abraço do Cleudo E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado